olá becos youtubers estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos para mais um vídeo de as piadas do rafael então hoje temos uma outra piada então vamos lá começar a piada um senhor doutor estava com uma enxaqueca ou seja uma dor de cabeça depois eu tive de ir ao médico e disse é o senhor doutor eu estou aqui com uma enxaqueca então algum remédio que dá para as enxaquecas então o doutor responde não mas sabe o que é que eu costumo fazer tomo um banho de água fria na minha banheira seque-me com o meu toalhão visto roupa fresca e depois deito-me no meu sofá e faço uma boa cesta tenta fazer o mesmo e volta cá para a semana no dia seguinte o paciente voltou então ele disse eu fiz exatamente entre o que você disse senhor doutor e resultou as enxaquecas desapareceram parece magia e depois 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 o doutor diz é um prazer ajudá-lo ok então então é hora de chamar outro mas antes de chamar o senhor que estava com as enxaquecas disse ah e também fico a saber você tem uma casa muito confortável entendeu entenderam era porque ele disse tudo que era na casa dele então o senhor que estava com as enxaquecas foi à casa dele e fez isso tudo então não piada concluída ok este foi o vídeo de hoje horas de diversão mas cuidado com os estudos adeus amigos de youtube estou morto mas estou bem